E qual o principal fator para você organizar o plantio comercial para ter o maior retorno econômico? O principal fator é você saber onde é que você vai comercializar. Esse é o principal fator. É verdade. Tem vários fatores importantes que nós já trabalhamos aqui ao longo desse encontro. Vários fatores importantes, mas o principal fator é você saber onde é que você vai comercializar. O que adianta você saber o ciclo da planta, saber o manejo da planta, saber o dia de colheita, se você não tem a comercialização, para onde comercializar. E aí? Então não tem retorno econômico, você não vai comercializar, e aí? Então o principal fator, dentre todos esses também que são extremamente importantes, é você saber aonde você vai comercializar. Qual o fluxo de produção que esse receptor do comércio pode absorver? Você vai fazer feira? Vai fazer sexta? Vai vender para o mercado? Vai exportar? Então, eu vejo as pessoas falando, eu vou plantar avocado na agrofloresta, porque dá um ótimo rendimento, tem um alto valor para exportação, mas a pessoa plantou, já está produzindo e nem sequer correu atrás da pessoa que vai exportar. Não, eu sei que dá dinheiro e tudo mais, plantou, eu conheço isso, plantou o sistema com foco no abacate, mas não tem esse vínculo com a comercialização. Porque tem que fechar o elo da cadeia produtiva, então o principal, não é o principal, é um dos fatores, um dos fatores principais é esse, então a gente faz tudo isso para quê? Para chegar no nosso consumidor, quem que vai consumir o nosso alimento ali da agricultura da abundância, que a gente plantou com tanto amor, que a gente fez tudo isso, esse investimento todo, quem que vai consumir, vai ser uma família, vai ser um comércio, vai ser o quê? Quem está ali na ponta, né? Então o principal fator é você saber quem vai receber essa produção, tá? Quem vai estar sendo abastecido com essa produção, tá? E aí saber qual a demanda desse fluxo, tá? Então eu tenho aqui 50 hectares para plantar de agrofloresta, vou meter bronca aqui, vou plantar e não sei como eu vou comercializar isso depois, tá? Então mesmo que você tenha investimento, mesmo que você tenha recursos para poder implementar grandes áreas ou pequenas áreas, tá? Você comece a partir do momento que você sabe a quantidade que você vai conseguir escoar, tá? É lógico que você pode colocar um pouco a mais para você ter essa margem, né? Essa margem tanto para poder, se algo tiver alguma perda, tanto para você também aumentar aí um pouco mais o seu rendimento, tá? Porque você comercializou ali e já está garantido, tá? Está garantido ali, mas tem um pouco mais que sempre aparece depois outros pontos de escoamento quando você já está com o produto, tá? Mas essa é a dica que eu deixo aqui, que é uma das principais. Não deixe... Gente, a dica é de ouro, viu? Não deixe você comercializar, produzir para depois correr atrás do comércio, tá? Porque tem culturas que têm uma perversividade muito alta, tá? Uma perversividade muito alta, principalmente hortaliças, frutas, tá? Agora, madeira tem tanto, mas você tem aí um prazo muito grande, né? Então, cada cultura tem a sua perversividade e muitas vezes não tem um tempo de prateleiro muito alto, tá? E aí você pode perder isso, tá? Então, primeiro você foca na comercialização, sabe qual a quantidade, qual o volume dessa produção que esse mercado vai conseguir absorver e aí você produz de acordo com esse volume, tá? Então, essa é uma dica, assim, que eu vejo muitas pessoas começando de forma reversa, né? Começando no plantio, pra depois, quando está colhendo, quer comercializar. Então, para a gente ter maior retorno econômico, tá? Nós precisamos trabalhar de forma estratégica, tá? Trabalhar de forma realmente empresarial. Então, você tem que lidar com o seu empreendimento, com o empreendimento, com a empresa mesmo, que é um dos erros também, a gente citou alguns erros aqui. É um dos erros que eu vejo, assim, diversos agricultores cometendo, é não ter o seu empreendimento rural com a empresa, tá? E isso faz total diferença, tá? Faz total diferença, isso. Então, trazer esse elo da comercialização, eu tô começando na ponta, né? Então, antes de você plantar, você começa... De trás pra frente. De trás pra frente. Primeiro você vê quem vai consumir, qual o volume, pra depois você planejar a quantidade, planejar tudo que você precisa pra poder ter essa estrutura e ter o maior retorno econômico. Se você quer plantar de forma comercial, você busca ter esse maior retorno econômico, tá? Então, essa é uma dica de ouro, tá? Que eu tô trazendo pra você e especialmente pra você não cometer esse erro, tá? Não cometer esse erro de começar a colocar o boi... Na frente da carroça. Não, atrás da carroça, né? Ah, é? Atrás. O da carroça da frente do boi, né? Exatamente. Eu tô trazendo! Eu tô trazendo! Eu tô trazendo! Eu tô trazendo! Tchau.